Mais 46 unidades de pronto atendimento vão receber recursos federais para custeio. Serão cerca de 93 milhões de reais por ano para o atendimento nas UPAs, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver grande parte das urgências e emergências. Com isso, o governo atende a todos os pedidos de credenciamento dessas unidades, feitos pelos municípios ao Ministério da Saúde. Veja o que disse o ministro Ricardo Barros logo após o anúncio. O nosso compromisso é de que o prefeito coloca a UPA em funcionamento e em dois meses nós estamos pagando o financiamento integral dessa unidade. Portanto, dando previsibilidade ao investimento que o prefeito tem que fazer e flexibilizando o uso desses prédios como unidade de pronto atendimento 24 horas, mas de uma estrutura de custeio que complemente as demais ações de saúde que o prefeito já tem na sua cidade. Esse auxílio federal é para o custeio, para o serviço prestado na UPA, só para a gente explicar isso direito, é para custear, para pagar ao funcionário? O governo federal cede o recurso para a construção, para o equipamento e agora o custeio mensal desta UPA, que é funcionário, medicamento e sumos, ele é financiado pelo governo federal em parte, 50% do governo federal, 50% dos estados e municípios. Ministro, o senhor falou que não há dados pendentes? Eu só quero confirmar. Não há nenhum pedido de credenciamento de UPA pendente do ministério. Todos que foram pedidos foram habilitados. Quero dizer porque, prefeitos que estão aqui sabem, muitas UPAs funcionaram um ano, dois anos, sem a participação financeira do governo federal. E agora o nosso compromisso é cumprir rigorosamente, dentro do prazo de 60 dias, o prefeito inicia o funcionamento, nós fazemos uma vistoria de habilitação e uma de qualificação, passamos a pagar integralmente os recursos, evidentemente, desde que as normas estejam atendidas. O senhor sabe dizer quantas, porque essas 46, elas terminaram, finalizaram a documentação, está tudo certo e aí vocês pagaram. O senhor sabe dizer quantas outras UPAs estão esperando esse prazo de 60 dias para que vocês... Não, temos mais 160 UPAs prontas, sem funcionamento e mais 260 em construção. Então, com o tempo, os prefeitos, quando eles concluem as obras ou começam a funcionar a UPA, eles vêm, pedem no ministério e nós habilitamos. Apenas nós juntamos aqui um volume de processos que nos permitiu fazer esse anúncio conjunto, mas elas são publicadas na medida em que os processos ficam prontos. E quando que elas vão receber esse dinheiro? Já está na conta? Esse dinheiro, ele é transferido a partir da publicação da portaria, cada 30 dias o recurso é repassado. É permanente enquanto o serviço estiver funcionando. São custeios permanentes. Das 546 em funcionamento, algumas não recebem? Não, todas recebem o custeio, todas as que pediram. Pode até, sem dúvida, existem UPAs que estão funcionando e que não pediram o custeio. Ou porque precisam se adequar à norma e não desejam se adequar. O prefeito quer um outro tipo de serviço naquela unidade de saúde, portanto, ele desenquadra do modelo de financiamento UPA. E temos também um modelo chamado UPA ampliada, que é nós habilitarmos um pronto-atendimento, que está funcionando em uma estrutura de saúde que não é uma UPA, não é um prédio de UPA, mas que atende como um pronto-atendimento de 24 horas e nós habilitamos e financiamos da mesma forma, mesmo não sendo um prédio construído dentro daquele padrão.